O natural do Rio é o batidão, a pleboisade e os manos do morrão Fungueira nós com muita disciplina, www.combrasília Quero ouvir, vamo lá Diretoria tá de pé, nós mané, esse é o funk do Rio de Janeiro O lema é paz, justiça e liberdade, 100% humildade, sem neurose, sem caô Fiz a de MC que eu tô vivendo, vou levando um talento para a vida melhorar O clima aqui está difícil, mas se liga, meu amigo, não vou parar de cantar Eu peço a Deus para de olhe por nós Já perdi vários amigos, mas não calaram a minha voz Fala que é nóis, é Sou guerreiro, sou certo e não há time que falha Favela é só papo reto, não somos fã de canalha Sou guerreiro, sou certo e não há time que falha Favela é só papo reto Não somos fã de canalha Eu peço a Deus para de olhe por nós Já perdi vários amigos, mas não calaram a minha voz Fala que é nóis, é Eita nóis! E o domingo eu aplaudo de pé DG e Aline Ramos Pancadão no domingão Cacau, essa foi a impressão. Sensacional, sensacional. Eu tava te vendo, Cacau, você não viu, mas na hora que você começou a dar nota, quem que tá atrás da Cacau mandando beijos, desesperado? As três estão atrás de você aqui, Cacau, levantaram, você começou a falar, estavam aqui no teu pescoço mandando beijos, quem são? É a madrinha da minha esposa, a tia Gina, que tá ali, a madrinha da Carolina, que também é a minha Dinda, né? E a tia Georgette, que também é a tia da minha esposa. Tudo em família, né? Agora eu entendi. Diga aí, Cacau. Data 10, sensacional. 10 de Claudio Abril, muito obrigado. Paulo Vieira. Não tem como, o melhor, esquece 10,8. Esquece, é uma sonha. 10,8, alguém anotou? Somava 0,8, ainda mais. Ana Botafogo. Bom, eu disse da última vez que a dança estava saindo do seu corpo, eu falei isso. Hoje eu acho que ela saiu totalmente. Ritmo, boa coreografia pra ele, deixou ele performar aqui na frente, enquanto você ficou ali no cantinho. e toda a ginga do funk carioca, toda essa malandragem. Maravilhoso. 9,1. Valeu, Kelson! 9,1, Diana Botafogo. Lil Zebra. Vou pegar o vácuo da colega, pegar o vácuo da colega aqui, eu pedi que você colocasse sol pra fora, não foi? Você lembra disso? Você trouxe, Nego. 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 O INH, velho. Cês foram no supermusical. A definição de movimento numa dança como essa, que é meio complicada, que você pode jogar seu corpo pra qualquer lado e você faz o serviço. Não, você tinha a definição de movimento. Você trouxe muita alegria. Utilização do espaço. Bom, resumindo, você dançou funk, menino. Pelo amor de Deus, é 9,2 pra você. 9,2. E DG, eu adoro a Lini dançando. Cara, muito marcado assim, cara. Mó barato, cara. Só puxando a orelha. Eu imagino. Eu imagino. Foi mó barato. Carlinhos Jesus. É, já foi dito muita coisa aqui. Muitas das coisas que eu... Seria repetitivo, seria redundante eu falar aqui. Mas me impressionou muito, foram os movimentos realmente muito bem executados, né? Acho que tá na tua praia, cara. 9,2. Obrigado. 9,2 de Carlinhos Jesus. Obrigado. DG, Aline. Sofazão da Hebe pra vocês. Arrebentaram. Arrebentaram.